A coisa tá feia no bolsonarismo, hein? Pegando fogo. Teremos aí o depoimento e possível prisão. Muita gente aposta que vai ter prisão do Tenente Coronel Cid, o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro. Ele tá com a sua delação pra ser revista pela Polícia Federal. Muita gente diz que a delação dele será anulada. Porque a Polícia Federal descobriu novas provas no celular dele e parece que ele mentiu no depoimento a favor do Bolsonaro. O Tenente Coronel Cid delatou o Bolsonaro em muita coisa. Mas em muita coisa, não só segundo ele, mas aí o advogado dele deu declarações na imprensa e falava, olha, o Bolsonaro que pediu e tal, mas ele não queria falar, olha, o Bolsonaro foi o mentor disso. Sim, o Bolsonaro era uma parte quase inocente. Ele era convencido e aí ele fazia os pedidos. Porém, a Polícia Federal conseguiu mensagens que mostram que o Bolsonaro é quem mandou convocar generais para reuniões no Palácio do Planalto, em que seria ali ordenado o golpe de Estado. Inúmeras mensagens que não só o Tenente Coronel Cid, mas outros membros aí do alto escalão do Exército deletaram dos seus celulares, foram recuperados pela Polícia Federal. A Polícia Federal recuperou essas mensagens com um aplicativo israelense. E aí apareceu que não só o Tenente Coronel Cid, mas outros aí membros do alto escalão do Exército mentiram, passando pano para o Bolsonaro. Então, agora o bicho vai pegar. Saiu uma matéria na Globo, da Daniela Lima, em que ela fala aí sobre o que está acontecendo. Ela fala, olha, a Polícia Federal conseguiu novas mensagens que mostram que, ó, teve até gente aí do alto escalão do Exército que chegou na Polícia Federal com um celular diferente do que usava antes. E a Polícia Federal pegou tudo. Com vocês, aqui a Daniela Lima, ela vai explicar aqui um pouquinho do que acontece. Ele não foi o único. Outros investigados do Supremo, outros investigados por organizar reunião golpista com cúpula de militares, chamando, inclusive, os chamados kids negros, que eram ali a elite da elite, da força de chão das forças armadas do Exército. Pois é, esse tipo de gente também tentou apagar dados, mas não deu certo. A PF pegou militar de alta patente, estou falando de coronel para cima, que saiu da cena do crime de Brasília com um iPhone. E quando a PF foi atrás dele, voltou com o Motorola zerado. Não tinha nada ali. Com o equipamento, conseguiram recuperar tudo. O relatório final sobre o 8 de janeiro vai conseguir robustecer ainda mais o que já se sabia. Como, por exemplo, como é que foi a convocação dessa reunião da elite dos militares no Palácio do Planalto, já delatada por Cid, mas que houve ali uma tentativa de tirar as cores de como foi esse chamado. O chamado foi feito por Jair Messias Bolsonaro e muita gente estava encobrindo o chamado do Bolsonaro para que tivesse uma reunião golpista no Palácio do Planalto. Então a Polícia Federal conseguiu aí a prova-chave para mandar prender o Bolsonaro. Em jaula aí o chefão da quadrilha. Agora tem o depoimento do tenente coronel Cid, que é parte aí do trâmite, para ver o que ele vai falar. Se ele vai confirmar o que as mensagens novas disseram e tentar salvar alguma chance de que ele ainda tenha delação, se é que ele ainda tem chances ou não. Lembremos, no último depoimento, o tenente coronel Cid foi preso em agosto aí desse ano. Ele foi depor. Tinha vazado um áudio dele em que ele tinha ali dito que, olha, eles queriam que eu delatasse o Bolsonaro. Ele insinuava que a delação dele foi ali. Ele foi obrigado. Então a polícia o chamou para depor e falou, ah, não é assim então. Aí o confrontou com novas provas, viu que ele mentiu na delação e ele foi preso. Aí ele prestou outros depoimentos, com um tempinho preso. E aí, foi antes de agosto, foi em junho. E aí ele conseguiu salvar a sua delação. Mas quase que ele perde a delação. Lembremos, se ele perde a delação, não só ele vai acabar preso, mas o pai dele e a esposa dele também. Porque os dois também, infelizmente, são beneficiários da delação dele. Eu espero que ele perca a delação. A delação continua valendo. Os termos de acusação continuam valendo. O que deixa de valer são os benefícios para ele. É isso que eu espero que aconteça, porque é um bandidão e tem que acabar preso. Aí, não só segundo a Daniela Lima disse, mas outras matérias da imprensa mostram o seguinte. A Polícia Federal agora está fechando o cerco para cima do Bolsonaro. E o atentado que aconteceu aí na semana passada está acelerando isso. Teve uma reunião do Alexandre de Moraes com o chefe da Polícia Federal, com o Lula, com outros ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Isso foi no dia do atentado. E eles já estavam tratando sobre isso. Sobre o fato de que a extrema-direita está, e provavelmente... E ninguém confirmou, mas muito provavelmente, se você aí, plantonista, pensar, pô, o que será que o Lula, o PGR, o chefe da Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, o Zanin e o Gilmar Mendes vão discutir lá no Palácio do Alvorada? O que será que eles vão discutir? Caramba, devem estar falando aí de Fórmula 1. Acho que não, né? Muito provavelmente é o fato do empoderamento aí da extrema-direita e que esse empoderamento acontece porque eles estão impunes até o momento. Essa é a verdade. Parece que está caindo a ficha. No dia do encontro, coincidentemente, teve aí o atentado no Supremo Tribunal Federal, que o Fantástico mostrou a câmera de segurança. É engraçado, né? O negócio acontece, algum diretor da Globo já liga para alguém no Supremo Tribunal Federal e fala, ó, a imagem que mostra ali os fogos de artifício lá, as bombas lá, são explosivos, né? Fogos de artifício que ele jogou quase acertando as pessoas, essa tem que ser exclusiva para o Fantástico. E aí mesmo num lugar como o Supremo Tribunal Federal, a exclusiva vai para a Globo. Percebeu? Percebeu? Até então não tinha vazado aquela câmera. Tem 300 câmeras lá, deixaram a melhor para a Globo mostrar com exclusividade. E aí, tá, mostrou ali que ele quase acertou as pessoas. Pois bem, e muita gente recorreu e tal, e que foi até sorte que o rapaz resolveu se explodir, o bolsonarista ali, incentivado pelo Bolsonaro, porque se ele jogasse mais fogos, ele podia acabar ferindo ou até matando alguém. Pois bem, o que acontece é o seguinte, depois daquilo, o procurador-geral da República pediu outra reunião com o Lula e com o Alexandre de Moraes e com o chefe da Polícia Federal. E o que se diz aí na imprensa é que ele vai pedir, ele vai pedir, ele vai anunciar, ele vai denunciar o Bolsonaro e ele vai ver aí qual é o panorama político disso aí. porque o medo aí de alguns é que a coisa vá se convulsionar. Quando usam isso como desculpa, eu falo, pô, peraí, pra cima de mó, o que vai convulsionar é se não for denunciado e não for preso o Bolsonaro o quanto antes. É que vai convulsionar o Brasil e é isso que está convulsionando o Brasil aí desde o dia 8 de janeiro à noite. Naquele dia já era pra ter prendido o Bolsonaro, decretado a prisão dele em Orlando mesmo e pronto. Mas não, ou esperar dele voltar e prendido no dia que voltou no dia 30 de março do ano passado. Aí depois, cada dia que ele ficou solto era um dia a mais em que o bolsonarismo se sentia empoderado. Até chegar no nível que estão agora se achando aí com a vitória do Trump que agora a gente vai dar golpe mesmo e ameaçando com tudo. Talvez, parte do assunto que seria tratado na reunião é com a vitória do Trump e agora, o que vai ter sobre os golpistas? Já tentaram dar golpe uma vez? Agora vai ser forte, viu? Vai ser forte. Talvez esse fosse o tema da reunião. Não sabemos. O fato é que o tema segundo quem estava lá virou o atentado. Vai ter uma nova reunião. Já falam aí abertamente em denúncia ainda nesse ano contra o Bolsonaro. Eu vou falar pô, está demorando. Ele falou depois da eleição. Já faz aí quatro semanas aí. Quatro não. Três semanas do fim da eleição e nada. Nada. Fez três semanas no domingo. E nada de denúncia. Já era para denúncia e pedir a prisão. A Polícia Federal agora está aí indo para cima do Tenente Coronel Cidio. Só que tem uma outra coisa. O que o Alexandre de Moraes falou na semana passada no mesmo discurso em que ele cobrou a PF e a PGR sobre terminar as investigações para poder punir os chefões? Ele falou, olha, tem que dar um jeito aí de regular as redes sociais. acontece o seguinte, eu expliquei aqui. Ano passado tinha um projeto de lei das fake news que colocaram ali um veneno no meio do projeto que era o quê? Tirava dinheiro das redes sociais e tirar dinheiro das redes sociais. Eu não estou nem aí, ninguém está nem aí. Que tirem mesmo são empresas bilionárias, mas para dar para a chamada abre aspas imprensa tradicional. Rede Globo, Folha, Estadão. Aqueles lá que colocaram na capa que eu era com um bilhão de visualizações, Tiago aqui faz fake news igual os bolsonaristas. Aí a Globo deu lá cinco notícias do plantão, cinco vídeos do plantão Brasil que seriam fake news e nenhum deles tinha fake news. Esse pessoal aí ia ganhar um bilhão por ano das redes sociais que iam tirar de todos os criadores de conteúdo. Peço sua inscrição no canal.